Oi pra todos, eu sou Daniel Cury, do Mr. Charuto. Bom, hoje vai ser um vídeo diferente. Eu vou fazer o primeiro vídeo onde vai haver o casamento do charuto com uma bebida. E essa bebida foi, a bebida escolhida foi a cerveja. Primeiro porque eu gosto muito de cerveja e segundo porque eu tive a sorte de ser procurado recentemente pelo Murilo Galvão, do Instagram Cerveja e Charuto. O link para o Instagram dele está aqui na descrição do vídeo, juntamente com o link da loja. Não deixe de visitar os dois, por favor. E o Murilo e a gente começaram a conversar sobre o conhecimento de um, conhecimento de outro, trocar informações, e acabou que a gente chegou nessa ideia de fazer alguma coisa juntos. E a ideia é a seguinte, eu proporia um charuto e ele indicaria uma cerveja. Então é isso que nós vamos fazer aqui agora. E seria muito importante a participação de vocês me dizendo e dizendo para o Murilo o que vocês estão achando desse formato, o que poderia mudar, o que a gente pode acrescentar. E ver se é uma coisa que vocês agradam, porque no final tudo que a gente faz mesmo é para compartilhar, para levar informação para quem está aí do outro lado, tá? Então, o primeiro charuto, o charuto que eu escolhi foi esse aqui. Aging Room Avon em Largo. Largo é nada mais nada menos que a forma que a Aging Room chama a Bitola Churchill. 7 inches por 50, 7 inches dá quase 18 centímetros. E ele é um charuto dominicano, de wrapper a Cornelica Shade, plantado no Equador, binder e filler dominicanos também, mas crioulo. Eu vou falar mais na frente sobre o charuto. E a cerveja escolhida pelo Murilo, indicada pelo Murilo, foi essa aqui da Founders, é a Backwood Bastards. Ela é uma cerveja Scotch Ale, ela é também chamada de Heavy Whee, é uma cerveja de full body, o charuto já é um body bem mais baixo, é um mild. Então, a ideia é cruzar esses dois. E eu tenho aqui um envelope com as impressões do Murilo sobre a cerveja. Eu não sei o que está escrito aqui dentro, ele mandou um e-mail para a minha esposa, ela imprimiu, colocou num envelope fechado. Então, no final do vídeo, eu vou abrir e vamos comparar o que o especialista falou sobre a cerveja, do que eu, que nunca fiz esses vídeos, por não me sentir conhecedor de cervejas como eu sou de charutos, eu nunca me propus a fazer esse vídeo sem ter um conhecimento de fato, sem ter um respaldo de alguém que realmente conhece das bebidas e do cruzamento da bebida com o charuto. Muitas pessoas que seguem o projeto Mr. Charuto sugeriram que eu fizesse isso ou me perguntavam por que eu não fazia. Então, a resposta está dada nesse vídeo. Eu já dei em outros vídeos também, eu já mencionei esse cuidado que eu tenho em não dar uma informação que eu não domine 100% ou domine de uma forma que eu me sinta seguro em afirmar e compartilhar com vocês. Então, eu vou acender o charuto, abrir a cerveja e já já eu volto para falar das impressões disso. Até já! Bom, vocês estão vendo a queima dele está até legal porque vocês devem ter notado que o dia hoje está bem nublado, está ventando e uma coisa que não dá para vocês perceberem é a umidade. A umidade do ar, do ambiente, está mais de 85%. Então, seguramente pode afetar o charuto. Já está até com uma queima um pouco irregular aqui, Então, não vamos colocar isso num problema do charuto, em sim uma reação do charuto às condições do clima hoje. Esse é um charuto que eu já fumei algumas vezes, eu gosto muito, é um típico Conerica de alta qualidade. Ele tem aqueles sabores bem tradicionais, uma vanila, um adocicado, com uma madeira bem suave e um pouco de pimenta. Nesse aqui está até um pouco mais pimenta do que os outros que eu fumei. Então, é um charuto bem, eu gosto, muito bem interessante. Está aí de fraco para médio. Então, vamos abrir a cerveja e vamos ver o que ela nos reserva. Uma cerveja escura, uma cerveja bem amarelada, dourada, com uma espuma também. Vamos ver qual é o cheiro dela. Um cheiro também bem adocicado. E eu diria com cheiro um pouco de alguma coisa queimada, alguma coisa defumada. bem doce. Claro, o gosto de ameixa, o gosto mais intenso que eu estou sentindo. eliminou a pimenta completamente. Vamos ver os dois como vão funcionar. Estou dando um double puff aqui, porque a umidade está muito alta, está afetando mesmo a queima. Mas deu para sentir, a pimenta veio com essa ameixa muito interessante, muito rico. Agora, a cerveja é bem mais intensa que o charuto. Então, o charuto tem um finish bem rápido. Não está... A pimenta e a madeira que ficavam antes de eu beber a cerveja já desapareceram. E eu continuo sentindo os sabores da cerveja. Que, como eu disse, são mais... Agora, o de defumado está vindo mais forte. E, principalmente, ameixa, fruta escura, tá? Mas deixa eu falar um pouquinho da... A Raging Room. A Raging Room, ela iniciou em 2011 com o nome de Oliveiro Cigar. O proprietário é um senhor chamado Rafael Nodal, ou Rafael Nodal. Ele é... A origem dele, eu não sei, mas ele, em 2012, ele lançou um charuto chamado M356. É um charuto... Porque a ideia inicial da Raging Room era fazer charutos com fumos raros, difíceis de encontrar, ou produzidos em pequena escala. Mas de qualidade superior, fumos bem especiais. E esse M356 foi o primeiro charuto que eles fizeram e foi muito bem aceito pela crítica, vamos dizer assim, né? Muito bem aceito pelo mercado, muito bem consumido. Um charuto muito bom. Tanto que, alguns anos depois, eu não sei se uns dois ou três anos depois, eles lançaram o M356 com duas letras I minúscula depois do número 6. Seria o M356II. Ele era como se fosse o número 2. porque os fumos usados inicialmente na primeira versão não estavam disponíveis mais. Aquela safra, aquele crop, não tinha mais. Então, eles acharam um similar, o mais próximo possível, e lançaram a segunda versão. Não é tão boa. Eu tive a oportunidade de fumar dos dois. A primeira é muito melhor. Mas eles continuaram mantendo essa ideia de fazer charutos de crops especiais, raros, difíceis de encontrar. E o Avon foi lançado com uma proposta diferente. Foi lançada alguns anos depois, eu não me lembro exatamente quantos anos depois do M356, mas para ser um charuto de produção constante, para atender o fumante que prefere charutos mais suaves. O vento está forte aqui agora. Então, é uma nova, é uma proposta diferente da proposta inicial. Então, deixa eu continuar aqui, ver como é que vai ficar essa queima, continuar bebendo, já já eu volto com as outras impressões. Até já. Bom, apesar das condições climáticas aqui terem ficado um pouco mais extremas, está até começando a chover agora, a performance do charuto continua excelente, tendo em vista os problemas de umidade que está tendo aqui. Vocês viram pelo fluxo como que está legal. Mas o que está mais me chamando a atenção é a riqueza de sabores que a cerveja, junto com o charuto, estão proporcionando. Infelizmente, acabou. Mas o sabor predominante que eu estou tendo aqui é de toffee, que é aquela doçura do caramelo, do açúcar, com uma coisa torrada, uma madeira e bastante pimenta vindo do charuto agora, porque como vocês podem ver aqui, eu já estou entrando no último terço, a pimenta acentuou. E como a cerveja é uma cerveja aged in bourbon barrels, nos barris de bourbon, e a cerveja traz também a baunilha, caramelo e madeira, que junto com o charuto, com esses sabores similares do charuto, estão potencializando esses sabores. Então, a gente, e no fundo, ainda tem o amargor da cerveja vindo do hop da cerveja. Então, é de dar água na boca. Uma combinação muito, muito, muito interessante, sem deixar de, eu não posso esquecer de falar também da ameixa, daquele sabor que fica no fundo, fica por trás desses outros sabores que eu falei o tempo inteiro, a ameixa. Agora, por exemplo, eu estou sentindo só a ameixa. Até a pimenta já baixou, está só nos lábios, mas a ameixa é predominante. E eu acho que agora o que eu tenho que fazer é abrir o envelope do Murilo e ver quais que são as informações do especialista, ver se eu falei muita bobagem ou não. Então, vamos ver aqui. Está fechado, de fato. Vamos lá. Então, está aqui. Hum, então, segue as impressões assessoriais da cerveja que tomamos. Embora seja uma cerveja complexa e consagrada, é relativamente fácil de sentir seus sabores. Os sabores primários remetem ao barril de bourbon, no qual a cerveja envelhecida e esse sabor de carvalho, acho que é que é, pode ser decomposto em coco, baunilha e madeira. É, o coco, muito, muito bem, batem, sim, tem a oleosidade do coco. Legal. Algum aquecimento alcoólico, ok. Ainda o caramelo e a torra, principalmente do malte torrado. Notas de frutas que mesclam com o de bourbon. E o amargor da torra, ok. É bem mais elaborado do que eu disse, afinal, ele é um especialista, ele tem um conhecimento técnico, um conhecimento organizado disso, mas, eu acredito que ele não vai discordar de mim, existe uma complexidade dos, quando os dois elementos se encontram, o charuto não é muito complexo, mas a cerveja é muito complexa. E o resultado final, para mim, é aquele que eu disse, é o toffee, que está me deixando muito satisfeito, é uma, uma, uma experiência muito agradável. Eu não vou continuar com o charuto, infelizmente a cerveja acabou, mas eu queria agradecer a vocês por terem assistido e espero que durante esse período que nós vamos ficar sem nos encontrar, até o próximo vídeo, vocês todos fumem muito bem. Então, muito obrigado e até a próxima.